O primeiro Donkey Kong Country foi um sucesso mundial, tanto que aqui no Japão é um dos cartuchos mais fáceis e baratos de se encontrar Tamanha popularidade do jogo, mostrando gráficos impensados para o videogame da Nintendo da época, o Super Nintendo Donkey Kong Country 2 foi um sucesso absoluto, até mais que o primeiro Continuando o que era bom e evoluindo a jogabilidade, os gráficos, se tornando um dos melhores jogos para o Super Nintendo E aí chegamos em Donkey Kong Country 3, e esse eu vou te falar, não fez tanto sucesso assim como seus antecessores Mas por que será? Já que ele é com certeza o ápice da tecnologia da Silicon Graphics, que transformava gráficos 3D em sprites 2D No vídeo de hoje a gente vai descobrir como que era o contexto da época, por que que era o melhor e o pior momento para se lançar Donkey Kong Country 3 Um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, como que foi toda a criação e desenvolvimento de Donkey Kong Country 3 E vai ser agora, então... Bora! O melhor e o pior possível O contexto histórico de Donkey Kong Country 3, Dixies Kongs Double Trouble, é como uma moeda De um lado a situação era muito favorável, mas do outro parecia o pior momento possível Ou pelo menos parecia tarde demais E eu explico O lado positivo é que em 1996, ano de lançamento do jogo Os dois games anteriores já tinham se tornado clássicos do Super Nintendo Tanto o primeiro com sua evolução gráfica, lançado em novembro de 1994 Como o segundo e seu absurdo polimento da fórmula Um ano depois, em novembro de 1995 Tendo sido até mais querido que o primeiro, por boa parte dos jogadores Sendo assim, em novembro de 1996, lançar um terceiro jogo Parecia ser o melhor momento possível Já que os fãs da franquia já estavam na casa dos milhões de pessoas Isso considerando apenas as vendas diretas dos games Porém, pelo outro lado da moeda Era um ano tardio A indústria de games, em novembro de 1996 Já tinha se tornado completamente diferente do ano anterior O que incluía os envolvidos na série A Nintendo lançaria o aguardado sucessor do Super Nintendo O Nintendo 64 Também no ano de 1996 E ele chegou no ocidente, incluindo o Brasil Em setembro Dois meses antes do lançamento de Donkey Kong Country 3 E aqui no Japão, então O Nintendo 64 já estava no mercado desde junho Aliás, o universo gamer em novembro de 1996 Já estava completamente tomado por Super Mario 64 Que foi lançado junto com o console A própria Rare já estava focada no console de quinta geração da Big N Lançando no mesmo mês Killing Instinct Gold Além de parte da equipe Estar trabalhando em um dos maiores clássicos do console GoldenEye 007 Que teve seu desenvolvimento iniciado em 1995 Mas ainda o mundo não era outro Só para os desenvolvedores de Donkey Kong Country 3 Pois o Nintendo 64 tinha concorrentes E com jogos de peso Como por exemplo Playstation Que foi lançado em dezembro de 1994 Aqui no Japão E no ano seguinte no ocidente Mas que em 1996 Tinha lançado grandes jogos Como Resident Evil Tekken 2 E Tomb Raider Outro console lançado em 1995 E que já era grande demais em 1996 Era o Sega Saturn E nesse ano lançou jogos como Knights e Panzer Dragoon 2 E no meio disso tudo Seria lançado um jogo de Super Nintendo Difícil né? A Rare ainda teria que bolar um plano Para esse jogo ser lançado o mais rápido possível E tentar aproveitar o hype ainda existente dos jogos anteriores Um novo jogo Um novo mundo Apesar da direção geral do jogo continuar com Tim Stamper A produção passou para um dos designers do jogo anterior Andrew Collard Entre outras alterações na equipe Pois como mencionado A Rare estava se dividindo como podia Para atender a demanda da sequência de Donkey Kong Country E os lançamentos para o Nintendo 64 A gameplay de Donkey Kong Country 3 Permaneceria semelhante aos demais A Rare entendeu que os dois jogos anteriores Seguiam uma linha E não faria sentido mudá-la no terceiro game E nem havia tempo para isso Para falar a verdade Sendo assim A essência permaneceria a mesma Com fases side-scrolling Colecionáveis que ampliariam a porcentagem do save Resultando num final verdadeiro é claro E ter ainda gráficos melhores Sendo o auge da técnica gráfica da Silicon Graphics Que tinha encantado o mundo anos antes Novamente O foco era melhorar a mesma fórmula já existente Porém Muitas novidades apareceriam no enredo do game O jogo agora se passaria em Northern Cranesphere Uma região inspirada no norte da Europa Buscando uma ambientação diferente para a série Essa nova região Foi um grande investimento do jogo Buscando criar novos E os mais belos ambientes de toda a série Como por exemplo as palafitas Um tipo de construção em meio a rios e lagos Encontrado logo no começo do jogo As cachoeiras Penhascos E os moinhos Novamente Ambientes característicos do norte europeu Lembrando que a Rare É um estúdio britânico Então essa inspiração europeia Veio entre aspas De casa E mesmo os world maps Eram muito caprichados visualmente Mas o legal mesmo Era uma de suas novidades O overworld interativo Onde no mapa de seleção de fases Você não iria só de 1.1 ao 1.2 Mas poderia passear ali pelo mapa O que era bem divertido E é usado até hoje Em jogos como Super Mario 3D World E Kirby and the Forgotten Land Originalmente a dupla jogável Seria Dixie e Diddy Kong Pois a aceitação de Dixie A namorada de Diddy Kong Foi muito grande E nesse jogo Eles queriam que ela fosse mais importante O que talvez não ocorreria Com a presença de Diddy Kong Que era muito carismático e querido E então buscando o conjunto De expansão e renovação Num novo enredo A Rare expandiu a família Kong De protagonistas Assim como havia feito no jogo anterior E decidiram criar um primo para Dixie Kid Kong Um bebê Kong de 3 anos Uma curiosidade É que Kid É o único protagonista da série Que não começa com a letra D Como por exemplo Dokken Diddy E Dixie E na verdade Ele teve outras sugestões de nomes Como Baby Kong Teenie Kong DJ Kong Baby Kong E Jinky Kong Que seria o nome final E realmente foi Aqui no Japão Esse é o nome dele Até que a Rare tinha tido Algumas preocupações legais Já que Jinky É o nome de uma famosa linha de brinquedos Então alteraram para Kid Na história Kid estava já com o conhecido e querido Funk Kong Quando Dixie o visita Para pegar um bote para sua jornada E ele acaba ficando com o filhote Para tê-lo como ajudante Pois Funk diz que mesmo ele sendo novo É muito útil Na prática Eles queriam voltar com a jogabilidade Mais pesada Digamos assim Do primeiro jogo da série Enquanto expandiam os personagens Da série Donkey Kong Plano esse que teria seu auge Em Donkey Kong 64 Mas isso é história Para outro vídeo próximo Outros membros da família Kong Retornaram para o jogo Como Crank e Winkley Os avós do Donkey Kong atual Além de Swank E o próprio Funk Kong Mas qual seria a jornada de Dixie? Bom Se a desculpa para tirar Donkey Kong Como personagem jogável De Donkey Kong Country 2 Era que ele foi sequestrada Agora em Donkey Kong Country 3 A desculpa seria Que ambos foram sequestrados Tanto Donkey Kong Como Didi Kong Mas que baita falta De criatividade em Hair E o sequestrador Também seria o mesmo O imperador Cahou Porém ele teria uma forma Diferente De cientista maluco Chamada de Baron Cahou Linstein Nome claro Que foi inspirado No cientista Albert Einstein Ainda buscando Enriquecer esse novo mundo Expandindo a gama De personagens Novas montarias surgiram Sendo a principal A introdução de Ellie A elefante Uma substituição Para o Rambi O rinoceronte Além de Perry Que funcionava como Um segundo personagem Controlável simultaneamente Além do retorno De muitos outros animais Queridos Como Skawks Squitter E Engard Em termos de personagens Houve a introdução De uma grande família De ursos Os Broadbears Que estavam espalhados Pelos diversos mundos Do jogo E funcionavam como Uma sidequest De troca E obtenção de itens Mais um elemento Que auxiliava Na exploração do jogo E seu fator complexo Que novamente Foi expandido Agora era necessário 103% Para se ter O final verdadeiro E até mesmo 105% Era possível Onde após resgatar Donkey Kong E Diddy Kong Dixie E Kid Iriam para mapas novos Então liberariam Os pássaros dourados E a rainha E juntos Perseguiriam Kahou num bote Até prendê-lo Num casco de ovo Isso mesmo É Oficialmente Enredo Não é o forte De Donkey Kong Trilha sonora Donkey Kong Country 3 Também teve uma alteração Significativa Em seu desenvolvimento Na verdade É uma das alterações Mais impactantes Que foi o compositor Principal da trilha sonora Que não teve participação De David Wise Como nos games anteriores Sendo limitado Somente a 7 músicas Do aclamado compositor E o motivo é simples Ele foi um dos que ficou Na divisão de tarefas Da Rare Entre Donkey Kong Country 3 E o Project Dream Que viria a se tornar Banjo Kazooie Sendo assim Não pôde se focar Na trilha de Donkey Kong Country 3 E a Rare chamou outro nome Para liderar a trilha Que também era experiente Na série E tudo isso ficou a cargo De Eveline Fisher Que também tinha trabalhado No primeiro jogo da série Eveline foi responsável Por temas marcantes Do primeiro Donkey Kong Country Como a música Simian Segue Então ela tinha experiência E história suficiente Para se encarregar do serviço Mas mesmo ela sabia Que a tarefa De substituir o Wise Após o sucesso De Donkey Kong Country 2 Não seria fácil Como ela mesmo Declarou em uma entrevista Abre aspas Estava muito consciente Das expectativas Após o enorme sucesso Dos dois primeiros jogos Da série Eu estava igualmente ciente De que o estilo musical De Dave Não era apenas Instantaneamente reconhecível Mas também desempenhou Um papel importante Nesse sucesso No entanto Eu entendi o conceito Para a trilha sonora De Donkey Kong Country 3 E não poderia ser Simplesmente Uma cópia dos jogos anteriores Pois tínhamos estilo E escritas Completamente diferentes De certa forma Isso me forçou A repensar Como abordei a música A trilha sonora final Pode ter ficado Um pouco distante Do que havia anteriormente Mas ela tem seu caráter Baseado nas faixas Do primeiro jogo Fecha aspas Embora esse vídeo Seja sobre a versão original De Donkey Kong Country 3 Do Super Nintendo É importante comentar Que quando o jogo Foi relançado Para Game Boy Advance Em 2005 Ganhou uma trilha Completamente diferente Agora sim Feita por David Wise Afinal naquele ponto O estilo de composição De David Wise Que tinha marcado a série Era considerado Pelos fãs Uma das características Chaves Dos jogos da franquia Donkey Kong Country Tanto que o compositor Teve que voltar no futuro Em Donkey Kong Country Tropical Freeze No Nintendo Wii U A trilha do Game Boy Advance É bem diferente Da original Como comparação Essa é a música tema Da intro Do jogo original E essa Do GBA Olha só a diferença Da música Da primeira fase No Super Nintendo E olha Como que é No GBA Bem diferente né Mas me fala aí Qual que você achou Mais legal E assim Com parte da Hera aqui E parte ali Ideias concretas Novos personagens Incluindo um protagonista E ambientes Que incluem uma versão Do universo de Donkey Kong Baseado no hemisfério Norte Europeu O jogo realmente Conseguiu ser entregue Em novembro de 1996 Tendo exatos Um ano de desenvolvimento Como vocês repararam né A trilogia Donkey Kong Country Foi uma saga Com lançamentos Constantes Precisamente Em novembro De 1994 1995 E 1996 O que reforça O quão foi impressionante O esforço Dos desenvolvedores Dessa série Pois fizeram jogos Incríveis Em um curto espaço De tempo Isso até para a época Pois mesmo antes Ou hoje Uma sequência Demora para sair Às vezes Três Quatro Cinco Sete Oito anos Legado Assim como O contexto histórico Do desenvolvimento De Donkey Kong Country 3 Era uma moeda De dois lados opostos De um lado Muito favorável Pela aclamação Da série E do outro Pior possível Por já estarmos Na quinta geração De consoles Assim foi sua recepção E impressão O jogo foi bem avaliado Pelo site Gaming Ranking Com uma nota De 83% Esse site É uma média De reviews Semelhante Ao Metacritic De hoje Embora tenha Uma pequena Queda de nota Em relação Ao seu antecessor Que inclusive No mesmo agregador De notas Consta com 89% É admirável Que um jogo De Super Nintendo Conseguiu essa aprovação Em 1996 Algumas avaliações Foram negativas Como a revista Eurogamer Que deu nota 7 Uma das menores Notas de avaliação Do jogo Realmente Não dá pra distinguir Muito ele Dos outros jogos Da série Alguns ajustes Aqui e ali Mas nada radical Então Com os dois jogos Anteriores Que são consideravelmente Superiores Já está disponível Donkey Kong Country 3 Que se torna Mais um complemento Do que um super Deleite a celebrar Já a Nintendo Life Deu nota 9 Dizendo Abre aspas Se você gostou Dos dois jogos Anteriores Não ficará desapontado Alguém pode argumentar Que ele é um pouco Pior que Donkey Kong Country 2 Mas ainda assim É muito digno De sua atenção Fecha aspas Donkey Kong Country 3 É muito bom Só é discutível Se ele está no nível Dos dois primeiros Isso realmente Não é um consenso Suas vendas Foram abaixo De seus antecessores Mas não muito Foram 3 milhões e meio De unidades vendidas Contra 4 milhões E 400 mil unidades Do seu antecessor Donkey Kong Country 2 Lembrando que já estávamos No meio da quinta geração E um jogo De Super Nintendo Ainda conseguiu vender Mais de 3 milhões De cópias Isso é a prova De que o jogo Foi sim querido Pelos gamers Nos anos 90 O game também Foi a contribuição final Da Rare com o Super Nintendo Mas a parceria Com a Nintendo Continuaria Tendo alguns jogos No Nintendo 64 Como os clássicos GoldenEye 007 Banjo Kazooie Perfect Dark E Conker Entre outros jogos Já que em 2002 A Rare foi adquirida Pela Microsoft E após alguns lançamentos E relançamentos As duas marcas Nunca mais se uniram Em um novo game E aliás Onde estão os personagens Dessa história atualmente? Também infelizmente A série Donkey Kong Country Ficaria uns anos em pausa Com um retorno Somente em 2010 No Wii Com Donkey Kong Country Returns Que inclusive Pode ser tema De outro vídeo Me fala aí nos comentários Mas esse foi feito Pela Retro Studios Outra soft house First party Da Nintendo O estúdio ainda Produziu em 2014 Donkey Kong Country Tropical Freeze Para o Nintendo Wii U E desde então Nosso gorilão E nossa amada Série Country Estão em hiato Já a Rare Atualmente É outro tipo de empresa Lançando jogos Como Sea of Thieves E atualmente Desenvolvendo Everwild Um jogo exclusivo Para Xbox E PC Já que o estúdio Ainda pertence A Microsoft É importante também Lembrarmos Que alguns membros Da Rare Na época De Donkey Kong Country Formaram Uma outra soft house A Playtonic Games Entre eles Steve Miles Diretor de arte De Donkey Kong Country 2 E também De personagens Como Yooka Laylee O primeiro jogo Da Playtonic Disponível Em várias plataformas Mesmo envolto De algumas controvérsias Donkey Kong Country 3 Dixie's Kong Double Trouble É o precioso Membro final Da trilogia Donkey Kong Country No Super Nintendo Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Donkey Kong Country 3 Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau Tchau Tchau